O Frente a Frente desta quinta-feira recebe o jornalista e escritor Ayrton Ortiz, que tem se dedicado nos últimos anos a conhecer e escrever sobre os lugares que visita. Saber viajar é em busca daquilo que só tem naquele lugar. As minhas viagens normalmente são travessias. Eu tenho um ponto de partida e tenho um ponto de chegada. E o que vai rolar entre aqueles dois pontos é aventura, é o inesperado. Eu vou sempre em frente, não gosto muito de voltar. Frente a Frente, quinta, 10 da noite. Frente a Frente, quinta, 10 da noite.